Quero ver, fora. Ai! Peraí, Poderoso, você acabou com a minha ferna, cara. O que esses caras estão querendo, cara? Vamos ali saber. Tá bom, moço, pela misericórdia. Que bomba foi essa? E aí, vai vir na chave de ferna, cara? Não, eu tava arrumando um carro que você ia arrebentar. O Poderoso arrebenta esse cara muxo aí, com essa barriga muxa. E arrebenta esse ombro também. Tu não fala da barriguinha essa gente não. Quer brigar então? Quer brigar aqui então? Calma aí, calma aí. Vai dar merda aqui dentro, hein? Não, 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 não! Meu Deus! Vem! Ô Bagual, você atrapalhou, Bagual! Rebeta ele, Bagual! Regaça ele, Bagual! Bagual, deixa ele levantar. Pega ele e bola! O cara é cara estranho aqui, ó. Ah! Uh, seu cego! Seu pigaiada, pingouço! Esse não vale. Cabeçada não, cuzão. Cabeçada não, cuzão. Ah! Ah! Corretivo! 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 Você é o Paulo? Ninguém fala assim de mim. Você é o Paulo? Você é amigo dele? Eu quero falar um negócio urgente com você e tu vai gostar muito. Ah! Mas eu preciso do seu telefone. Só deixa eu arrumar meu carro ali e eu preciso do seu telefone. Vou te ligar daqui a cinco minutos. Um, dois, nove, três, nove...